Ela gosta quando toca essa, porque essas meninas se empolga Ela gosta quando toca essa, porque essas meninas se empolga É a periquita que quica, é a bunda que se joga É a periquita que quica, é a bunda que se joga Ela desce, ela quica, ela taca, 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 taca Ela desce, ela quica, ela taca, 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 t Periquita, ela desce, ela aqui, que ela ataca a periquita Ela gosta quando toca essa, porque essas meninas se empolga Ela gosta quando toca essa, porque essas meninas se empolga É a periquita que quica, é a bunda que se joga É a periquita que quica, é a bunda que se joga Ela desce, ela aqui, que ela ataca a periquita Ela desce, ela aqui, que ela ataca a periquita Ela gosta quando toca essa, porque essas meninas se empolga Ela gosta quando toca essa, porque essas meninas se empolga É a periquita que quica, é a bunda que se joga É a periquita que quica, é a bunda que se joga Ela desce, ela aqui, que ela ataca a periquita Ela desce, ela aqui, que ela ataca a periquita